Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é resenha dos batons Réplicas da Kylie Jenner Gente, vem ver que é babado Música E quem assistiu o meu vídeo de resenha das réplicas Que eu comprei no AliExpress Dos batons da Lime Crime E endoidaram né gente, não é pra menos Que o negócio é bom e é muito barato E aí vocês encheram o vídeo de comentários Pedindo pra eu testar os batons da Kylie Jenner Que vende lá E vocês são muito espertas né Eu nem sabia que vendia esses batons lá no AliExpress E vocês já vieram me contar essa novidade Então é óbvio que eu fui lá comprar né gente Eles vêm nessa caixinha assim ó Super, super, super bonitinha Parece original mesmo E as cores que eu comprei Foi a True Broca E a Kurtca Gente, sou péssima em inglês Vou deixar aqui na tela tá Que é um marrom Porque né, eu tô viciada em batom marrom E um batom roxo Bem bordô, assim Bem escuro Que é do jeito que eu também amo E aqui não vem só o batom líquido não tá Vem o batom líquido e o lápis Lá no AliExpress tem várias opções pra você escolher Tem vendedor que vende somente os lápis Tem vendedor que vende somente os batons líquidos Mas aí eu já quis pedir um que vinha o combo né gente Pra poder já testar os dois Pra poder falar pra vocês certinho o que eu achei Eu paguei aproximadamente 1 dólar e 88 em cada kit Tá, no batom e no lápis Que isso convertendo pro real foi mais ou menos 6 reais e 60 centavos Gente, isso mesmo 6 reais em um batom líquido e em um lápis Já vou avisando meus amores O vendedor que eu comprei já tirou do ar o link tá Então o link que eu comprei não está mais disponível Então eu nem vou deixar nada aqui embaixo pra vocês Porque eu não tenho Deem uma procuradinha lá no AliExpress tá Porque tem muita opção E procurem essas duas cores aqui tá Porque vocês vão amar demais Demorou um pouquinho pra chegar viu Foi mais ou menos uns 2 meses Já logo me encantei com a embalagem deles né gente É uma coisa mais linda do mundo Eu achei muito, muito fofinho Que meu, não dá pra falar que isso aqui é réplica Parece muito original Eu gosto de réplica sim Já que é pra fazer uma cópia Vamos copiar direito Gente, lá no site tem tipo muitas cores Desses batons pra comprar Eu realmente pedi só 2 Porque batom é uma coisa que eu tenho muito gente Eu recebo muito batom Eu compro muito batom Então se eu pedisse mais eu ia acabar não usando Eu já vou começar falando do batom que eu estou usando Que é o True Broke Ele é um marrom gente Com um fundo bem acinzentado E olha, eu tenho muitos, muitos, muitos batons aqui na minha gaveta Mas eu não tinha nenhum parecido com esse aqui O lápis ele desliza bem facinho Só tem um cheiro bem forte O lápis eu não gostei do cheiro dele tá É uma coisa que realmente me incomodou Mas em compensação o batom líquido Tem um cheiro de chocolate gente Uma coisa que eu adorei bastante nesses batons É que eles são muito fáceis de secar Muito, muito, muito rápido de secar gente Porque eu odeio ficar esperando o batom líquido secar Sabe, é uma coisa que me incomoda Me agonia bastante E esse aqui é do jeitinho que eu gosto Se você passou, gente, é 20 segundos O trem já tá seco Aí a outra cor que eu pedi Que é o Kurt K Como eu falei pra vocês Ele é um roxo Meio puxado pro vinho Meio puxado pro bordô É um batom coisa mais linda do mundo Também seca super rapidinho Também tem o mesmo cheiro do marrom Tá, um cheiro de chocolate Bem gostosinho E o lápis também tem o cheiro bem forte Igual do outro Gente, os lápis eu não gostei muito, viu Já vou falando pra vocês Eles sim são bem pigmentados São macios Não são aqueles lápis assim Nossa, que macio Mas são macios São lápis que não machuca o lábio pra passar Não demora pra pigmentar A pigmentação é muito ok Mas eu não gostei tanto quanto os batons Sabe, os batons líquidos assim Já roubaram meu coração Agora quanto à durabilidade, gente É boa Eu usei esse batom aqui Esse marrom Pra vocês terem noção do teste que eu fiz Eu passei ele na boca Era por volta da 1 da tarde Assim Eu cheguei em casa Era umas 5, 6 horas da tarde Ele tava intacto E eu não comi nesse período Mas eu falei pra caramba E a gente sabe que quando a gente fala muito A gente vai passando a língua A gente fica abrindo e fechando a boca, né Mãe que mordendo assim o lábio Então tem batom que sai muito fácil com isso E esse aqui, gente Ele não saiu Aí se você comer, beber alguma coisa Ele acaba saindo aqui no centro, tá Mas não é aquela coisa que faz aquela meleira Faz aquela lambreca Deixa a gente tudo manchado assim Procurem essas duas cores aqui Comprem, gente Que eu garanto que vocês vão amar O único problema é que tem que esperar chegar, né Demora um pouquinho? Demora um pouquinho Mas, gente, vale a pena Pelo preço, meu Deus do céu Como vale a pena Eu não tenho nenhum original aqui da Kylie Jenner Fazer a comparação aqui pra vocês Mas pelo que eu dei uma pesquisada na internet A cor é bem fiel É bem parecida Bom, meus amores É esse o vídeo de hoje Vocês gostaram? Eu espero muito que sim Se vocês aí do outro lado Tiverem mais dicas de batons Pra me deixar Manda aqui, ó Deixa aqui nos comentários Que eu vou pedir Pra poder testar pra vocês Tá, meus amores? Eu adoro as indicações de vocês Vocês realmente São demais Pira minha cabeça cada vez mais Não se esqueça de clicar no gostei E por favor de se inscrever no canal também Pra acompanhar os outros vídeos Que virão por aí E também Estamos chegando no quê? Nos 50 mil inscritos Quando chegar nos 50 mil inscritos Eu vou fazer um vídeo ligando Para minhas queridas leitoras Não se esqueça também De me acompanhar nas redes sociais Eu sempre deixo elas linkadinhas Aqui abaixo pra vocês Muito obrigada por assistir esse vídeo Meus amores Um beijo E até mais Tchau Tchau